Eu sei que vocês não gostam de charge, mas tinha uma charge que eu não pude deixar de colocar. Ó, o mago de ID. Quero pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor. Quero cardápio de antiácidos? Então, a gente vai ver um pouco sobre, rever, né? Muitos de vocês já viram, não sei se o Emerson já viu também, sobre classificação e nomenclatura dos ácidos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação e nomenclatura dos ácidos. Classificar os ácidos segundo a presença de oxigênio, a volatilidade, o número de hidrogênios ionizáveis e a força. Mostrar a importância da classificação como método de agrupar compostos de comportamento semelhante, nomear os ácidos, abordando as regras de nomenclatura da IUPAC. IUPAC é a International Union of Pure and Applied Chemistry. É uma organização internacional que regulamenta a nomenclatura dos compostos químicos de forma que, em qualquer lugar do mundo, a gente consegue entender que composto que é. E o PAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tem no Google.